Boa noite a todos, estou aqui com o nosso presidente da subseção de Santos, Rodrigo Julião, para a nossa primeira entrevista para o podcast da Comissão do Jovem Advogado. Quero que eu propimentasse todos que estão nos assistindo e escutando. Uma imensa honra ele ter aceitado fazer essa entrevista. Vai ser um papo mais descontraído. A gente teve uma lista solicitada pelos jovens advogados para esse projeto do advogado inspirador, que é como o próprio nome diz, é inspirar o jovem advogado, aquela imagem daquele advogado já bem sucedido, presidente da OAB, e nada como começar com o presidente da OAB da nossa subseção. Vamos começar então a entrevista. Eu espero que ele seja o mais sincero possível com a gente. Mano, eu queria de mais nada de começar as entrevistas, mandar um beijo a todos e a todas. Um prazer enorme estar aí abrindo essa série de podcasts e entrevistas com pessoas advogando aqui na nossa região de Santos. Parabéns pelo trabalho, isso aí é com certeza algo inovador e que sirva de inspiração para todos vocês. Estou aqui preocupado já com essas perguntas que vocês mandaram, mas vamos lá. Vamos lá. Bem, primeiramente, a primeira pergunta é do começo, aonde você nasceu e estudou quando era pequeno. Eu nasci aqui na cidade de Santos, sou natural de Santos, toda a minha família daqui de Santos. Estudei desde o pré até o terceiro colegial do Colégio Santista. Tive a honra de estudar 14 anos, sou filho marista. Um abraço a todos os colegas lá do Colégio Santista. E durante 14 anos da minha vida estive lá frente do Colégio Santista. Isso aqui não sei se você vai querer responder. Quantos anos que o nosso presidente tem? Eu tenho 44 anos, com muita orgulho. 44 anos, espero viver, mas três vezes 44. Quando que você resolveu cursar Direito? Isso foi já quando estava no colégio, porque a gente sabe do seu histórico que o seu pai era advogado. Então, pode contar um pouquinho para a gente sobre isso. Eu, quando ingressei no Colégio Santista, eu sempre vi, ainda brinco, já falei que meu super-herói usava tela e pasta. Meu pai, então, desde criança, já ia no escritório do meu pai, ficava brincando na máquina de escrever. Sempre tive esse exemplo em casa. E quando eu estava no colegial, no Colégio Santista, pensando no que exercer, eu gostava muito na época de computação. Eu estava entre a faculdade de computação e a faculdade de Direito em si. E, com certeza, meu pai acabou influenciando muito para a escolha da profissão. Logo que entrei no primeiro ano da faculdade, comecei a fazer estágio no escritório. E aí, a paixão e o amor pela advocacia só cresceu e aumentou cada vez mais até o dia de hoje. Legal, viu? E qual foi a faculdade que você cursou? Eu fui formado pelo Nimes, aqui em Santos. Tive a honra de ter nobres colegas lá também, que exercem hoje a advocacia, alunos no concurso público, carreira pública, magistrados, promotores. Cinco anos da minha vida também, sem dúvida, inesquecíveis. Legal, aqui a gente tinha colocado que se já havia alguém da família no ramo, sendo advogado, a gente já citou que o seu pai, mas tinha mais alguém? Não, apenas meu pai. Meu pai sempre foi professor da advocacia na família. Tá certo, isso aqui também já foi. Essa aqui, durante a faculdade, você era mais um estúdio hoje caseiro, ou era mais socializar no bar? Gente, faculdade, todo mundo sabe, né? A boa faculdade tem que ter tudo, né? Então, a gente tem que, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Mas, como toda profissão, às vezes, em determinadas aulas, você se identifica mais com o professor, se identifica mais com o outro. Então, tinha algumas matérias que eu, particularmente, também não gostava muito. Então, eu sempre fui muito responsável com relação aos estudos, sempre gostei bastante de estudar. Mas, com relação às aulas em si, não eram todas as aulas que eu estudava. Então, tinha as aulas que a gente gostava mais. E tinha, também, o momento do truco, o momento das festas, das confraternizações. O tempo da faculdade. Do futebol no final de semana, do churrasco. Eu acho que tem que ser assim. O importante é sempre estar fazendo o que gosta, com muito amor. E, com certeza, essa parte aí de confraternização, tive a sorte, também, de aproveitar bastante na faculdade. Valeu, a nossa presidente da comissão está... Você disse que não mentiu. Não mentiu, não mentiu, hein, gente? Está sendo sincero. Você já falou que o seu pai te inspirou durante a faculdade. E se havia algum professor preferido, algum professor que você se inspirava também na faculdade. Na época da Unives, tinha, assim, estava à frente da direção da nossa universidade, o doutor Merrana, o doutor Marcelo Guimarães, pessoas que sempre foram, assim, referências na advocacia aqui da região. Da mesma forma, o doutor Celestino, o doutor Michel Zamari. Então, a gente tinha um corpo docente lá de advogados que exerciam a advocacia. E, sem dúvida nenhuma, servi e continuam servindo de referência, para mim, no exercício da atividade profissional. Independente, é claro, dos professores de outras carreiras jurídicas. Assim, por exemplo, que era advogado, hoje em dia é desembargador. Eu sempre gostei muito da didática de aula dele. O doutor querido Romulo, atual desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, assim, tive a sorte de ter inúmeras pessoas que nos inspiraram durante a faculdade. Mas, o advogado de Santos, esses colegas que aqui acabei de mencionar, sem dúvida, inspiraram e continuam inspirando o exercício da atividade, não apenas da minha pessoa, de todo o meu escritório. Maravilha. Essa daqui também é de... Quantas vezes prestou a obra? Prestei uma vez só. Foi de primeira que passou. Foi de primeira, tanto na primeira fase, quanto na segunda. Não tinha repescagem naquela época, então foi pra segunda fase de uma vez só, aquele frio na barriga. Fiz cursinho preparatório pra segunda fase, né? Que era, na época, escolhi a área trabalhista na segunda fase. Tive aula na época com o nosso querido advogado aqui também de Santos, doutor Ricardo Eba. Então, ele que me deu aula no cursinho preparatório pra segunda fase. Momentos únicos e inesquecíveis que acabei passando na primeira, graças a Deus. Mas sempre... Lógico que se tivesse passado na segunda, terceira... Mas nada, nada... Nada mudaria. Mas tudo sempre com muito esforço e com muita luta e com muito amor. Aqui você já respondeu que a segunda fase foi... Foi trabalho. Trabalho, fez cursinho. Fiz cursinho. Durante a faculdade você fez estágio, então você falou que fez lá no escritório do meu... Desde o primeiro ano, primeiro dia de faculdade, primeiro dia de escritório, fiz cinco anos de estágio no escritório do meu pai. Você se formou, já estava... Me formei, daí peguei a carteira. Formaram na prática também, né? Você tem uma ideia da faculdade pra cá, 95, 99, 22 anos de advocacia e 27 de escritório. Não, bacana. Show de bola. Essa pergunta aqui, mais pro emocional, se já tem alguém na família no ramo, no caso do seu pai, se você acha que isso se torna uma pressão maior pra passar na OAB de primeira, ou enfim, passar na OAB mesmo, e de se tornar um advogado? Você acha que isso atrapalha? A pressão, penso eu, Manu, a pressão existe pra todos, né? Todo mundo se cobra muito quando tá na faculdade. Os alunos hoje, eu vejo alunos de quarto, no quinto ano, primeira prova que presta, não passa, às vezes se cobra. Então é uma cobrança natural de todos, independente de estar no escritório ou não. A cobrança no exercício da advocacia, tem muita gente que fala assim, ah, é mais fácil porque o pai já era da área ou não. Então, uma coisa eu falo, a cobrança é diária, o estudo é diário, a advocacia é uma profissão, como muitas, que a gente tem que estudar todo dia, cada dia é um aprendizado. E da minha parte, eu tinha uma cobrança muito maior do que a minha tua facilidade, porque assim, eu tinha uma pessoa que tocava no escritório já há mais de 30 anos, que a advocacia sustentou toda a nossa família por mais de 30 anos, e eu tinha a obrigação de dar continuidade. Então o meu desafio não era apenas manter e dar continuidade, se crescer no escritório. Então, partindo dessa premissa, eu me cobrava muito, como jovem advogado, no exercício da profissão. Porque uma coisa é você, olha, eu nunca militei, eu vou tentar algo, ver se eu gosto ou se eu não gosto. Eu não tinha essa possibilidade, eu já estava no escritório há 5 anos como estagiário, e eu tinha a obrigação de dar continuidade a um trabalho que já tinha sido concretizado, que já estava realizado, e a gente tinha que manter e continuar o exercício. E graças a Deus, é com muita saúde, com muito estudo, com muitas noites sem sono, como tem que ser o exercício da atividade, principalmente com muito amor, estou exercendo a advocacia até a data de hoje. Acho que você já falou um pouquinho, quais foram os seus primeiros desafios como jovem advogado. Então, você já falou que a pressão era muito grande para você assumir o escritório do seu pai, e isso com certeza acho que... Naquela época eu tinha duas, assim, eu tinha uma situação dos desafios de inovar, né? Porque meu pai vinha de uma advocacia muito tradicional, que hoje mudou muito a advocacia de lá para cá, uma advocacia muito de pessoa física, e naquela época, em 2000, eu tinha a expectativa de montar uma sociedade de advogados. Então, colocar isso na cabeça do meu pai, já exerci uma advocacia pessoa física há 40 anos. Então, assim, ah, não, vamos montar uma empresa, vamos montar uma sociedade, vamos abrir as áreas de atuação, vamos abrir o estudo do escritório, o atendimento. Esse sempre foi o meu maior desafio no escritório, porque estava uma pessoa já à frente, com um pensamento um pouco mais tradicional, e eu queria trazer um pouquinho de inovação naquela época. Graças a Deus, sempre me dei muito bem com o meu pai, e a energia é eterna, e continua até hoje, mesmo ele não estando aqui presente, mas a luz que ele passa será para sempre, e a gente conseguiu aí trilhar muito dos objetivos que nós almejávamos naquela época. Mas na época tinha duas questões pontuais que eu gostava muito, era em montar uma sociedade, transformar o escritório de uma empresa, e também fazer a publicidade dessa empresa de acordo com os nossos regramentos éticos e estatutários. Bacana. Quando você saiu da faculdade, você já se especializou em alguma área? Eu, quando saí da faculdade, eu acabei fazendo cursos de aperfeiçoamento. Na época a gente tinha o curso do professor Marcato, eu fiz um ano de Marcato, fiz um ano de Damásio online em casa, e me especializei também no curso do Dr. Robortella, na área trabalhista. Isso foi logo que eu saí da faculdade, acabei fazendo os três cursos anuais. Dois eu fiz simultâneo, durante a semana eu fazia um e aos sábados, uma especialização em São Paulo, na área trabalhista. É, correria. Depois disso, eu comecei até a possibilidade de entrar para a área acadêmica, daí fui fazer mestrado junto aqui na Universidade Metropolitana de Santos também, onde tive a coordenação do professor Rizato Nunes, à época aprendi muito no curso de mestrado, e após o mestrado, já dentro da área acadêmica, já lecionando em faculdades aqui na região. Tenho a honra e o privilégio de ter passado aqui por praticamente todas as universidades, dei aula aqui por mais de dez anos junto ao ProOrdem, cursinho preparatório. Trabalhei na UNAERP por mais de cinco anos também lecionando nas grades de Direito Civil. Tive a oportunidade de estar trabalhando ainda em algumas universidades, a Universidade Metropolitana de Santos, a Universidade Católica de Santos, e também comecei agora nesse semestre junto à ISANC aqui em Santos, na disciplina de Ética, Estatuto da Advocacia e Processo do Trabalho e Prática Trabalhista. E terminei, graças a Deus, há dois anos, o meu curso de doutorado, aonde eu concluí aqui junto à Universidade Católica de Santos também. Bacana, bacana. Incluí peso, como eu já havia falado. Muito estudo, muito sacrifício. Muito estudo, é. Eu ia também partir para essa parte, que a gente sabe que você também é professor universitário, mas aí você já adiantou o assunto. Onde você se localiza o seu escritório e quais são as áreas de atuação? Você falou que ampliou aí o escritório, acho que era só mais... Sim, lá no escritório a gente não faz atualmente apenas área criminal, mas a gente procurou aí aumentar a área de atuação, gostamos aqui do que fazemos, de como atendemos, e localizado lá na Ponta da Praia, aqui na Cidade de Santos. Bacana. Quantas pessoas trabalham no seu escritório? E se você possui sócios... Você já adiantou que você tem uma sociedade, perfeito. Quantas pessoas trabalham no seu escritório? Nós estamos atualmente em cinco sócios e tenho trabalhando no escritório dez pessoas. Dez pessoas. É um escritório para a região de Santos grande, né? Atualmente professor universitário, você sempre quis ser professor? A área acadêmica foi um convite que eu recebi, um desafio que eu era muito jovem ainda, eu estava com 22 para 23 anos, fui convidado, queria aqui mandar um beijo enorme para a Bianca e para a Dani, seu anjo lá, toda a família para a ordem, fui convidado para dar uma aula teste, que foi assim, nossa, horrorosa, não sei como eles apostaram em vida. Acabei assim, sabe aquela... Você fica suando, vermelho, né? Assim, uma aula horrorosa. Já era presencial, com alunos ali, não era gravada. Com alunos, uma aula teste, né? Quando acabou o teste, eu já falei, ah, não deu, né? Fica com a próxima, não é minha área, não é meu ramo. Daí a Bianca e a Dani na época e o Anjo falaram assim, Julião, tem que aperfeiçoar um pouquinho, mas vamos testar. Daí eu preparei uma aula oficial, me jogaram os leões para a sala de aula. Daí quando abriu aquele novo mundo, foi uma paixão, assim, que é algo que eu costumo falar da aula, para mim é terapia, a gente aprende muito mais do que ensina. Então, é um bate-papo que eu, particularmente, gosto muito e fico honrado. E peço a Deus que continue aí por muitos anos na área acadêmica também. Bacana. A gente sabe que você é autor de livros, né? De artigos. Foi muito difícil escrever um livro? Você pretende lançar mais livros? É, eu estou com o projeto de atualizar meu livro de ética, estatuto da democracia, por causa agora desse novo provimento que envolve publicidade, também alterações na sociedade de advogados, umas questõezinhas que nós temos que atualizar. Eu tive aqui a sorte de produzir pela editora Saraiva, na parte de direito constitucional, junto com a professora Jane, Josiane, em coautoria, pela editora Saraiva, OAB, para a prova OAB. Então, a gente teve aqui, também produzir o livro ético, estatuto da advocacia, pela editora Atlas, produzir alguns artigos científicos. E, assim, fui coautor, coautor não, desculpa, eu coordenei um livro de direito do trabalho de uma turma de pós-graduação da Universidade Católica de Santos, da qual eu coordenava, fiz a coordenação dessa publicação também. Sim, quanto a escrever, é um desafio, né? Acho que é algo que todo mundo tem um sonho, tive esse sonho, e tenho ainda a questão de dar continuidade, mas foram muitas e muitas noites sem dormir, porque durante o nosso dia a dia não dá para parar para escrever assim, parar, concentrar. Meio de braço, meio de aula, você já estava vendo. Então, normalmente, quando eu pego para escrever, assim, olha, desligar o telefone, começa às 10, 11 horas da noite, já cheguei a ficar até 6 horas da manhã escrevendo, daí dormi até meio dia acordado, atrasado para fazer os compromissos do dia. Mas, toda dificuldade acaba trazendo novos desafios, e foi algo que eu tive a oportunidade de escrever, assim, fico feliz demais, e tenho projeto, sim, de continuar escrevendo no futuro breve. Bom, vamos lá. Uma solicitação aqui para a presidente da comissão, eu prestei água para o nosso presidente. Obrigado. Deve estar falando bastante, deve estar com cedo. Aqui, agora, qual que é a sua principal estratégia para conseguir clientes para o seu escritório? O que você acha que é mais eficaz para passar para o jovem jornal? Eu acho assim, no exercício da atividade, o que eu falo? A gente tem que fazer o que a gente gosta, e sempre dá muito transparência ao cliente. Não adianta prometer algo que não vai cumprir, então não adianta a gente tentar algo que seja... Eu acho assim, lá no escritório é uma coisa que eu sempre deixei muito clara para todo mundo que a gente tem a oportunidade de atender. É dar transparência à realidade da situação, à dificuldade daquela situação pontual, e se dedicar ao máximo, gente. Se dedicar ao máximo. Ganhar ou perder faz parte, é claro que sempre que a gente entra num jogo de futebol que é ganhado, o processo é a mesma coisa. Agora a gente tem que entender que a gente representa ali uma pretensão que é levada ao Poder Judiciário, o importante é fazer sempre com muito amor, com muita responsabilidade, e principalmente respeitando muito o nosso colega X Adverso. Obrigada, Lari, pela água. Obrigada, Lari. Perfeito. Um ensinamento aí bastante interessante para o jovem advogado. Por ser presidente da OAB, principalmente aqui na subseção de Santos, você sempre foi algo que você almejou? Ser presidente da OAB? Foi também algo que nem ser professor, cara, eu não colo. Pelo contrário, eu costumo até falar para o pessoal que tem essa pretensão, eu acho que ninguém é presidente ou candidato de si mesmo, eu acho que isso precisa ter um grupo. Eu tive a sorte de, em um determinado momento da minha vida, a subseção de Santos, tinha um projeto de renovação e um...